29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve, salve rapaziada, Bocão GFM001, inserindo mais um videozinho para o canal. Deixa eu ver se tá gravando, que eu tô até sem ar aqui, tinha feito 5 minutos de vídeo, foi eu ir pra câmera agora, não tinha botado gravar. Rapaziada, pra iniciar o vídeo eu vou falar aí da Saveira mais uma vez, o resultado já é dia 18. Eu quero muito entregar pra algum inscrito, algum inscrito do canal, algum seguidor do Instagram. Então galera, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, dia 18 agora já. Depois das 20 horas eu vou anunciar lá no meu Instagram, ganhador da Saveira, lembrando que o meu Instagram vai entregar em qualquer lugar do Brasil, pessoalmente, pra vocês. Então pra você que não garantiu o seu número ainda, já garante logo que ela pode ser sua por apenas R$15,00 um numerozinho. R$50,00 você leva 5 números, sai R$10,00 cada número. E R$15,00 por R$100,00 sai R$6,66 cada número. E quem comprar mais números vai ganhar aí a nossa Bombox 2 ou 2K no Pix. Aí pra comprar pra ganhar a promoção tem que comprar de 15 em 15 números, falou galera. Aí também ontem eu lancei uma açãozinha barata aí pra dar a oportunidade de todo mundo que tá participando. Do iPhone 13, R$2,00 um número. A partir de 10 números você paga apenas R$1,00 por número. Tem uma promoção violenta aí, R$200,00 por R$100,00, sai R$50,00 cada número. Alô galera, então é isso aí, quero entregar pra algum de vocês aí, se Deus quiser e Ele quer. Rapaziada, a gente vai filmar aqui hoje na patinete, a patinete tá na porta da loja que já tem duas semanas. Deixei aqui porque muita gente tá me pedindo, que não conhece a patinete. Aí como fica na beira da pista aqui, olha os dondala aí passando ali. Meu Deus do céu! É, muita gente para aqui pra ficar tirando foto, né galera? Então é isso aí. Rapaziada, dia 10 do sete, a gente vai comparecer lá no evento do nosso amigo Frank. Do Rota 262. Apesar dos grupos serem diferentes, graças a Deus a gente tem amizade com todo mundo aí. A gente não leva grupos diferentes com minimizade. Graças a Deus, no início muitas pessoas pensavam isso aí, ou muitas pessoas de fora pensam esse tipo de coisa. Mas a gente é amigo de todo mundo. Problemas até dentro de família, todo mundo tem, né? Até dentro, a gente tem problemas dentro do nosso grupo, um cara não gosta de outro. E o cara não gosta do cara do grupo do lado de lá. Mas o problema é que o pessoal tem dentro de família, então quem é isso aí de grupos diferentes? É verdade. Tem uma amizade muito grande com o Frank, com o Zizo, com o Rony Cargas, que é do GRL. Então a gente não tem isso aí de grupos diferentes. A gente tem amizade verdadeira, aí sim. Rapaziada, eu vou falar pra vocês aí, então dia 7, 10 do sete, a gente vai estar lá em BH, no evento do Rota 262. Vou estar ajeitando a patinete aí pra estar levando pra lá. Essa semana ela já vai pra pintar algumas coisas, pra me agradar melhor, né? Porque o carro agora tá ficando mais parado que tudo, depois do caminhãozinho do Gustavo, hein? Vou levar a patinete aí pra estar pintando os molejos. Tem alguns lugares que estão descascados, mas é normal descascar. Aí, tá vendo? Vou estar deixando tudo, pintando o chassi aí de novo. Ou por baixo ali, ó. Pintando aqui dentro, aqui em cima, não tem esses ferrojadinhos. Aí, ó, o parafuso. Os escorridinhos de tinta que estão aqui, sim. Pintar tudo de novo. Pra ficar nos trinco, pulei essa tampa do baú. Vamos ver se vai dar tempo de passar uma massa nesse baú inteiro, né? Colocar algumas coisas dentro da geladeira, tipo uma reinequizinha, pra gente beber lá no evento, né? Não tem preguiça. Encher o tanque e botar pra chupar. Porque uns dias vai ter que ressoar esses pneus dela. O Gustavo indo lá pra Curitiba, lá, meu. O pneu dela já tá ficando fraco. Na chuva, acelerava, o caminhão atravessava, atravessava. Pintar o cardan. Ajelezar esses trens aí. Tirar o spoiler, né? Porque senão ele não entra nem na oficina, tá com um vazamento violento aqui. Dentro da válvula. Viu como é que parou o vazamento? Ó. Ó. Achei. Meu caminhão é bolsa de scanner, galera, né, Gabino? Muita gente fica me perguntando aí também nos vídeos. Gabindeira de bolsão, scanner. Nosso William Gambiarras fez. Fica top pra caralho, viu, galera? Uma vez quebrou esse suporte aqui, ó. Tá vendo a emenda da solda? Eu vi numa estrada ruim ali, meu. Viu batendo ali direto aí, ó. Minhas pintas aqui ali também, que o pai é enjoado, meu. Não tem boca, não. Aí vem aí. Acabei de virar o caminhão aqui. Se liga, que nave. Vamos lá, o tremzinho no spoiler ali. Carrão do grau. Carro do horário, não tem boca, não. Carro doido. Ajeita algumas coisinhas. Até eu tô filmando e tô olhando se é onde tem detalhe. Pra gravar, pra mostrar depois pra mim mesmo. Aí, pra você ver. Tipo, que sim, ó. Quer pintar, tá vendo? Trenzinho que não me agrada. E, ó. Aí nos trinques. Aqui é resto de cola, ó. Carrão. Eu tô com saudade de você, cara. Ah, pedi o Timóteo Cessórios também, ó. Lente dessa aqui do painel. O painel trincou de uma hora pra outra do nada. Precisa ver. Ficou feio. Chama. Aí. Tem que botar você pra rodar, meu menino. Eu desengar a chave geral, enquanto eu tô lembrando. Pinta chassi todinho, então. A caixa não pinta. Minha caixa é ferramenta. Só quem pinta é Mike Pinturas, meu velho. Tá ligado? Na vez ele pintou pra mim um Bob Marchista aqui. Ficou pintado aí uns cinco anos. Fazer até isso aí, né? É, até eu tô olhando. É massa mesmo. Aí. Olha o PH. Olha ele aí, ó. Aí sim, ó. Trouxe o carro ali agora. Pô, sobrinho dele. Tá pintando. Tá pregando adesivão. Primeira coisa que você tem que fazer pra levar pra oficina. Chegou agora. Comprou. Primeira coisa que você tem que fazer, PH. Ensina pro povo aí. Carimbar, velho. É. Carro doido, hein, meu, velho. Ó. É isso aí, então, rapaziada. Filmar pra vocês ali um pouquinho da loja ali. Galera que quiser comprar na loja ali, ó. www.lojagfm.com.br Olha lá. Estragando a loja GFM. Enviamos pra todo lugar do Brasil. Ó, os meninos aí também enviam. Chapeuzinho. Toaia. Chapéu. Moletom. Camisa feminina. Corta-vento. Camisa de criança. Boné do Save Brasil Oficial, que é o Instagram nosso. Meu Deus, que tênis feio do cranco. Olha os bonézão aí, galera. É a moça que vai atender vocês aí, ó. Manda um salve aí pra galera. É bom. É isso aí. Você ficou com vergonha? Salve, ela não sabe falar não. Mas ri. Né? Pode falar que vai atender. Qual que é o telefone? Trinta e quatro. Trinta e quatro. Anota aí no papel aí que eu vou mostrar pro povo aqui, ó. Meiazinha, galera. Os adesivos aí, ó. Cartela. Chaveiro. Ox do Power Ranger. Aí, ó. O ZT. Toca do Chaves. Chapéu Marcato. Toca normal. Rapaziada, tá aí o telefone da loja que vai atender vocês. Envia o Sedex pra todo lugar do Brasil, hein. Trinta e quatro. Nove, nove, nove. Trinta e nove. Zero, dois, trinta e oito. Isso aí, ó. O P.H. Quando Eloy é um trem, Eloy anda pra trás. Não desça do seu carro sem olhar pra ele pra trás, meu velho. Seja fã das suas conquistas. Aí sim. Rapaziada, tá isso aí, galera de Belo Horizonte e região aí. Já cola no evento aí do nosso amigo Frank, do Rota do E-62, que a gente vai tá colando lá. Vai ter DJ Wagner, várias influências digitais. A galera vai reunir em peso lá. E você também. Falou, então é isso aí. Agradecido a todo mundo que tenha visto o vídeo até o final. Rapaziada, você pode abençoar cada um. Deixe seu comentário no vídeo. E até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis, Timba. Eita, carro doido.